Oi turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os órgãos dos sentidos, que são olhos, língua, nariz e orelha. Vocês lembram que nós já falamos um pouquinho a respeito deste tema? Porém, vocês precisam entender e compreender os órgãos dos sentidos. Por isso, nas próximas semanas, nós iremos elaborar atividades que falam sobre estes órgãos. Por exemplo, vai ter atividade que fala sobre a orelha, vai ter atividade que fala sobre a língua e assim por diante. Para que vocês possam entender melhor, a Tia Adriana colocou um vídeo bem legal para vocês assistirem. Você sabia? Com meus ouvidos eu posso ouvir o galo cacarejar, cacarecó, e o tambor bater, tum tum, e o carro andando. Com meus olhos eu posso ver o livro, o sol, a bola. Com o meu nariz eu posso cheirar pizza, flor, perfume, sabonete, meias fedidas. Com a minha boca eu posso provar a maçã, um delicioso sorvete, um cachorro quente e um suco delicioso. Com as minhas mãos eu posso tocar o pelo do cachorrinho, sentir a concha e apertar o meu ursinho de pelúcia e apertar as bolinhas de uma pão serinha. Vamos ver se você aprendeu? Que sentido Miguel está usando para saborear essas ameixas? Se você respondeu paladar, você acertou! Em matemática nós estamos trabalhando as formas geométricas. Nós já realizamos várias atividades que falam sobre as formas que são o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. A nossa atividade da semana nós vamos fazer a atividade do livro da página 131 que é o círculo. Vocês vão cobrir o pontilhado do círculo e em seguida colorir de amarelo dentro do círculo.